Uma habilidade do ser humano ainda muito questionada, começa a ganhar respaldo na medicina. A leitura dos pensamentos. Gestos simples podem desvendar o que se passa na mente alheia. É possível fazer leitura de pensamentos? Não. Quem sabe dele, só Deus. Eu acho sim, principalmente quando é de casal para casal. Quem pensa que ler mentes é um dom místico ou puro charlatanismo se engana. A habilidade é inerente aos seres humanos e passa de pai para filho. Claro que não é possível traduzir cada palavra que passa pela cabeça do outro, mas a capacidade é explorada pelas pessoas sem mesmo que elas percebam. Então ler a mente, na verdade, é você ler os sinais físicos que a outra pessoa emite durante uma conversação. Então pode ser um tipo de olhar, uns gestos. Olhos arregalados demonstram surpresa e desviar o olhar transmite nervosismo. Cruzar os braços faz a pessoa parecer que está na defensiva. Apontar os dedos é um gesto agressivo. Já na hora da paquera, atitudes como mexer no cabelo e cruzar as pernas denotam vontade de seduzir. Aliás, é entre casais que as expressões se intensificam. Minha namorada, por exemplo, fala alguma coisa que eu não gosto, aí só uma jogada para trás, uma posição que você pode fazer, já pode dizer que você está insatisfeito, alguma coisa assim. Essa interação por meio de gestos é mais automática que as palavras, que podem ser manipuladas e pode ser desenvolvida. Como toda comunicação humana, ela pode ser melhorada, ela pode ser aprimorada. Então seria um uso positivo dessa capacidade.